MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas Quero saudar a todos Amado povo de Deus É quarta-feira É quarta-feira Mariana É quarta-feira de Nossa Senhora do Carmo Madrinha da obra evangelizar é preciso A mãe do Santo Escapulário Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Madrinha da obra evangelizar é preciso Intercedei por nós Filhos e filhas E nós estamos em plena novena Rolai as pedras do caminho Nono dia Acredite Há muitos que já estão dizendo Obrigado Senhor porque a minha pedra já rolou E eu convido você a testemunhar A gravar A deixar seu testemunho E lembre-se quem ainda não recebeu Ainda é o nono dia Toca o sino sacristão Ainda é o nono dia Então tua graça está para chegar Saúdo a todos Que estão acompanhando A partir da rádio evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes Cito neste momento Saúdo a você que me acompanha Pela TV Evangelizar Sinal Digital Em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Vamos juntos filhos Vamos juntos filhas É o nosso momento da graça Eu quero que você comece Para este sinal da cruz Dizendo É meu momento Da graça Fala Verbaliza Fala alto É meu momento da graça Em nome do Pai Do Filho É do Espírito Santo Amém O sacristão Falou bem alto Que eu escutei Eu tenho um vidro Que forma Um aquário Mas ele falou Por que o senhor está falando isso Padre Porque você em casa Ao ter Pronunciado isso As coisas mudam Mudam É outra perspectiva Senhor É meu momento Da graça E hoje Nosso Senhor Jesus Cristo Por intercessão De Nossa Senhora A Virgem Maria A Mãe Santíssima Do Santo Escapulário Eu venho pedir E insistir Rolai As pedras Do caminho Jesus Ressuscitado Jesus Glorioso Jesus Das Santas Chagas Eu peço Por esta pessoa Vai dizendo nome Vem Intercessores Vem dizendo nome Comigo Vem Senhor Jesus Eu te peço Por esta pessoa Da minha família Que está no alcoolismo Intercessores Vamos Padres Se tiver algum padre Acompanhando Eu peço Senhor Por esta pessoa Que está no alcoolismo Que não consegue Se libertar Peço Por esta pessoa Que está nas drogas Que não consegue Deixar Senhor Jesus Glorificado Glorificado Ressuscitado Nas Santas Chagas Eu peço Por esta pessoa Que está com câncer Generalizado Uma metástase Eu peço Por esta pessoa Que está com problemas Em alguns órgãos Digam os órgãos Jesus Porque fez uma cirurgia Porque fez uma cirurgia E não resolveu O problema do ombro Jesus Pelas tuas Santas Chagas E por intercessão De nossa mãe Maria Santíssima Nossa senhora Intercede Nossa senhora Suplica Toma a nossa Causa Mãe Repita isso Toma A minha Causa Mãe E leva Teu filho E cada vez Que você Falar isso Você vai lembrar De um fato Simples Eles não tem Mais vinho O que tenho eu A ver com isso Minha hora Não chegou Faça tudo Que ele Vos mandar Sim mãe Haja sim Da mesma forma Nossa senhora Vai agindo Tirando Libertando Curando Jesus Nossa senhora Passe pelos Hospitais Pelos Quartos Pelas Enfermarias E Deus Está me colocando Hoje Rezar Pelas Crianças As crianças Que estão Nas Enfermarias Nas UTIs Ajude Pessoas Que estão Me ouvindo Agora Estão Até me Vendo Mas não Conseguem Manifestar Um Um Gesto Apenas No olhar Nossa senhora Pega esta Pessoa E leva Pega esta Pessoa E cuida Pega esta Pessoa Pega no teu Manto E a imagem Que me vem É uma mãe Que pega uma Criança Com uma Coberta É tanta Delicadeza Pra dar De mamar É tanto Afeto Que nossa Senhora Pegue Estas Pessoas E nos Pegue Assim No seu Manto Sagrado Zele Por nós Mãe Intercede Por nós Marca Esse dia Filho Hoje É dia 10 de Abril Olha No teu Relógio Hoje Meu dia Da graça Sacristão Fique atento Que você Vai ouvir Muito Falar Dia 10 de Abril Eu volto Já Queridos Filhos E filhas Eu acredito Muito Muito Mesmo Nossa Senhora Intercede Mãe Rogo Mãe Por nós E nós Temos No nosso Carisma Na fonte De espiritualidade Nossa Senhora Do Carmo Nossa Senhora Mãe Do Santo Escapulário Este Ano Nós Celebramos O ano De São Pio De Pietreutina Cuja Abertura Foi Na festa Da Santa Echagas Mas Depois Será Nossa Senhora Do Carmo Que coisa Mais linda Que coisa Linda Por Falar Nisso São Pio De Pietreutina E Jesus Da Santa Echagas O São Pio São Pio Você Recebeu Pode deixar Essa música Sacristão Eu Fico Impressionado Gosto Demais Você Recebeu A campanha De Jesus Da Santa Echagas Aos Teus Pés Darei Esta Terra E eu Quero Incentivar Você Querido Associado A Realizar Sua Contribuição Direcionado Já A Terra Prometida Padre Mas Eu Não Vi A Terra Prometida Ainda O Senhor Não Mostrou Gente Eu Peço Só Um Poco De Tempo Como Assim Então Já Está Escolhida Olha No Meu Coração Está Escolhido Mas Ainda Não Tem Negócio Fechado Então Sábado Diferença Né No Coração Já Está Escolhido Mas O Negócio Não Está Fechado Então A Gente Diz Que É Assim Fale Suave Leve Suas Conquistas Porque A Inveja Tem Sono Leve Ah Depois Eu Conto Filhos Ajude Nos Estamos Com E Este Ano Caminhando Para Os Nossos 20 Anos É O Ano De São Pio De Pietreutina Padre Pio São Pio Ajude Nos Faça Sua Doação Você Neste Mês De Abril Recebeu Oração Pela Família Você Vai Receber No Final Uma Fitinha De Jesus Da Santa E Chagas E Uma Medalha Da Santa E Chagas Com São Pio De Pietreutina Portanto Faça-nos Faça Esta Contribuição Como Pelo Boleto Da Cor Amarela Pelo Calendário Do Associado Pela Página Da Campanha Padre Reginaldo Manzotti .org .br Filha De Deus Que a Paz De Jesus Esteja Com Você Amém Se Abenço Padre Deus Abençoe Filha Você Fala De Onde Eu Falo De Goiás Filha De Deus De Goiás Pois Não Filha O que Está Acontecendo É Primeiro Eu Quero Falar Eu Tentei Ligar Segunda Feira Não Consegui Falar Com Senhor Tentei Ligar Ontem Não Consegui Aí Eu Estava Vindo Fui Agora De Manhã Na Igreja Conversei Com Santíssimo Fui Que me Deu Um Sinal E Aí Eu Consegui Falar Com Senhor Olha Aí Então Aproveite Filha Aproveita Fala O que Você Tem Para Falar Que O Sacristão Ele É Tácito Chega Eu Venho De Um Relacionamento Meio Complicado Eu Namorei Meu Ex Esposo Há um Tempo E a Gente Acabou Se Distanciando Eu Tinha Recém Formada Da Faculdade Precisava Mudar De Estado E A Gente Distanciou E Nesse Distanciamento Quando Eu Cheguei Em Outro Estado Ele Assumiu Um Relacionamento Com Outra Pessoa Aqui Ele Ficou Nesse Relacionamento Por E Aí Nesses Três Anos Quando Eu Estava Um Ano E Pouco Lá No Outro Estado Eu Voltei Para Goiás De Novo A 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 para o relacionamento. Enfim, ele terminou, eu deixei de conversar com ele, ele terminou o relacionamento e ele me procurou depois de um ano e meio, ele me procurou. Eu não queria conversar com ele, eu falei para ele, se você estiver em algum relacionamento, eu não tenho conversa com você, porque senão eu não estou em nenhum relacionamento, eu já terminei, porque eu vim procurar você. A gente voltou a conversar e aí resolvemos dar uma chance para nós dois novamente. A ex-namorada dele não aceitava a gente ter voltado, porque ela sabia que a gente era namorada e ela entrou no meio da relação. Então, ela não aceitava o fim do relacionamento, tentou fazer de tudo para a gente não voltar nessa segunda vez. Enfim, a gente ficou um ano juntos, nesse período de um ano, ele teve conversas com ela, fazia ligações e eu não aceitava, falava para ele que eu não aceitava e eu peguei algumas mensagens e ligações dele com ela. Sim, e aí? Perdoei, a gente resolveu engravidar, tive meu filho, hoje tem, vai fazer mês que vem, vai fazer quatro anos. No período da gestação, ele me magoou demais, ela me mandou um print de uma conversa deles, que ele falava que ele a amava. Quando ela me mandou esse print, eu terminei o relacionamento, eu falei para ele, se você a ama, você não tem porquê estar comigo, ninguém é obrigada a ficar com ninguém, se não ama, não tem respeito. Então, eu finalizei o relacionamento quando ela me mandou aquele print, eu estava grávida há mais ou menos de sete meses, aquilo ali foi uma faca nas minhas costas, no meu coração. Ele, depois de uns quinze dias, me procurou, pedindo perdão, que queria voltar, que ele não amava. Enfim, aceitei e voltei de novo. Na véspera do batizado do nosso filho, eu peguei uma ligação dele com ela, falei sim, de novo, na véspera do batizado. Fiz ele, falei sim, eu só vou batizar o nosso filho, se você se confessar. E qual é a sua dúvida hoje, querida? Nós temos mais ou menos dez de um mês, um mês e pouquinho que nós terminamos. Sim. Eu não queria conversar com ele e, assim, está sendo muito difícil, eu não sei, ele fala que me ama, mas só que ele tem o... Qual é a sua dúvida? A dúvida é se eu perdoo ele, se eu dou mais uma chance, ou se eu sigo minha vida Você tem amor, você tem amor próprio? Eu acho que eu perdi, tá? Perdeu mesmo. Não tenho dúvida disso. Seu pai era tão destrutivo assim com a tua mãe? Ou você teve alguma outra experiência tão destrutiva? Minha mãe e meu pai foram vinte e três anos casados. Então, então, pelo amor de Deus, você não precisa desse traste, filha. Você está se nivelando por baixo. Você não precisa... Você fez faculdade. Você melhorou, você é uma mulher inteligente que buscou a sabedoria humana, mas perdeu a sabedoria afetiva. Esse homem está pintando, pintando, dançando em cima das tuas emoções. E você vai ficar com esse rapaz? Esse homem que não vale nada? Tudo isso é carência para ter um homem na cama? Não seria bem isso, padre. Até porque a nossa relação também, assim, como homem e mulher, já tinha muito tempo que não estava... Você não precisa dele. Eu sinto pelo meu filho. Não. Né? Não. Teu filho já viu muita união e separação. Pode ficar na linha. Por gentileza. Eu volto já. E me envia teu espírito de luz. Ô filha, eu fiquei no intervalo, muita coisa, mas minha cabeça não parou. Porque eu fiquei pensando com teu filho. Tudo bem, eu me entendo que você faz isso pelo teu filho. Mas eu queria te dar um conselho e te falo como padre. Ele não quer mudança. O teu ex-marido, o ex-não sei o que você chama. Você vai continuar sofrendo, querida. Você vai dar uma chance. Ele vai ficar um tempo com você. Vamos dizer. Ele vai repetir. Apenas ele vai repetir o que ele tem feito. Um tempo ele fica sossegado. Desculpe o termo, abaixa o facho. Você sabe que eu uso mesmo. E depois ele começa a mandar mensagem, começa isso, começa. De novo você vai sofrer. Você percebe que você vai ficar sempre um cão alerta. Será que ele está me traindo? Será que ele está com fulano? Será que ele está com ciclano? Estou errado? Não, porque a gente já teve várias separações. E sempre aconteceu isso. Então, filha, não vale a pena. Você merece ter um relacionamento estável. E você pode ter. A pior coisa é que você não acredita mais que é possível ter alguém que a ame. E você pode, mesmo com o filho, ter alguém que a ame por completo. E que vocês se bastem. Você entendeu? Você está num relacionamento doentio com este homem. Se é uma mulher inteligente, uma mulher que estudou, uma mãe que, sendo bem sincero, você precisou dele, Pedro? Não, ele deve ter pago a parte que lhe cabia. E se não pagou, devia ter sido preso. Porque não faz mais do que obrigação de ajudar a cuidar dos filhos. Mas você criou praticamente sozinha, não foi? É. A responsabilidade maior é minha. Mas, assim, a gente morava junto. E aí tem um ex que ele saiu daqui. Você quer isso para você? Não. Então, você já tem a resposta. Que Deus abençoe você e esta criança. Às vezes, irmãos e irmãs, um câncer na pele. Vou dar um exemplo. O que é que precisa ser feito? Marcar com o médico. Pegar um bisturi. E cortar. Vou repetir. Na vida afetiva é a mesma coisa. Ah, o senhor fala de coisa que não sabe. Sim, sim. Por isso que eu escrevi cura ferida da alma. Alma ferida, alma curada. Que, às vezes, você precisa ir no médico. E o médico, nossa, você está com câncer. Câncer de pele. Você está com uma verruga. Você não pode deixar. Você tem que ir lá e tirar. Dói, dói. Mas é a única cura. Quem são os cânceres que se juntam na nossa vida? Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, a palavra de Deus. É Deus quem fala. Hoje, Salmo 38. O início. Salmo 38. É um salmo a ser rezado quando você está no sofrimento. Nossa, Padre. É. Quando você estiver no sofrimento, é este o salmo. Ó Senhor Deus. Não me corrijas. Quando estiveres irado. Eu senti o peso do castigo de tua mão. Por causa de tua ira, estou muito doente. Faço uma observação. A doença não se tinha clareza de onde vinha. E por que existia. Então, na antiguidade, e eu digo, inclusive, na cultura bíblica. A doença, muitas vezes, era atribuída como um castigo de Deus. Você lembra de Jó? Você vai entender. Doença como castigo de Deus por um pecado cometido. Padre, podemos interpretar assim? Não. Pelo amor de Deus, não. E jamais alguém tem o direito de chegar perto de um doente e dizer, paciência. Deus mandou essa doença. Não. Deus quis essa doença. Não. Escutou? Deus não é isto. Deus não se satisfaz com o sofrimento dos filhos. Então, como entender a doença? A natureza. Consequências de nossas ações. Consequências das ações dos outros. Tem doenças que somos culpados. Tem outras que nos vêm fruto da ação do outro. Mas todas elas nos levam a um aprendizado. Tem um porquê. Por causa da tua ira. Estou muito doente. O meu corpo está todo enfermo. Por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo. Tenho feridas que cheiram mal. E me apodrecem. Você escutou? Lembra que eu falei? A doença não é Deus que quer. Isso é importante você colocar na tua cabeça. Porque se não, acontece aquilo que um dos capítulos dá uma ferida. Você briga com Deus. É verdade. Você acaba brigando com Deus. E Deus vai dizer, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou te dando saúde. Eu estou te dando força. E eu não estou te mandando a doença. A doença é da nossa natureza. O fruto de outras circunstâncias. E de outras pessoas que nos adoecem. Até coletivamente. Por causa da minha falta de juízo. Tenho feridas que cheiram mal. Estou muito abatido e encurvado. Estou muito doente. Estou muito doente. Tudo tem um porquê. Então, se você está sofrendo. O porquê? Chora o dia todo. Estou muito doente. Estou muito doente. Queimando de febre. Versículo 9. Sinto-me profundamente abatido. Desanimado. O meu coração está aflito e fico gemendo de dor. Eu vou para o intervalo e volto rezando esta primeira parte do Salmo. É rápido o intervalo. Pega a tua Bíblia. Marque comigo. E venha rezar comigo. Eu volto já. E me envia teu Espírito de Luz. Queridos filhos e filhas. Continuemos. Começa dizendo. Estou muito doente. O meu corpo está enfermo. Eu estou me afogando nos meus pecados. Eu tenho feridas no corpo, Deus. Eu te entrego essa dor. Escute. Escute um pouco. Toma minha vida, Senhor. Eu confio em ti. Tudo tem um porquê. Tudo tem. Você já pensou na tua vida? Nada é em vão. Não existe o porquê não. O que me sustenta é a minha fé. Eu estou abatido. Estou encurvado. Estou com ferida no corpo. Parece que eu estou vendo pessoas dizendo. Sou eu. Eu estou com essa ferida, Padre. Não diga para mim. Diga para Jesus que está te vendo aí na tua casa. uns que estão com calor. Um calor imenso. Eu ia falar danado. Não tem nada que refresca. Outros. Que o dia está meio chuvoso. E pela natureza está meio triste. Está aí que precisa ter força para fazer almoço. Mas em vontade. Cadê? E ânimo? Como? Então, diz assim, estou doente, queimando de febre. Estou com uma dor no ombro. Estou com uma dor no tendão. Estou com uma dor na mão, Deus. Que eu não quero desanimar. Diga. Vou continuar, Senhor. Meu coração está aflito. Meu coração está gemendo de dor. Meu coração está aflito. Meu coração está gemendo de dor. Ah, meu Deus. Como é bom a gente perceber que tem um Deus no meio da nossa dor que nos ajuda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta foi a leitura orante. Alexio Divina. Primeira parte do Salmo 38 de hoje. Amém. Edmunda, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Sou a Bessa. De Serrana, São Paulo. Meu abraço a Serrana, São Paulo. Como que você me acompanha? Pela TV. Tá bom. Diga, filha. Então. Alô? Oi. Fala, querida. Então, eu pedi oração, padre, para a minha família que está do encontro doente, muito enferma. Diga o nome. A família de Edmunda Neres do Santo. Mas você não quer dizer o nome das pessoas? Ah, tá. Lindolfo Alves do Santo. Arsuele Alves do Santo. Adilson Neres do Santo. Tá bom. 50 enfermos. Anotei. E a tua saúde, como é que vai? A minha saúde não anda boa, padre. Porque eu lutando com isso tudo, e já a idade já bem avançada, não tem como estar bem. Tá bom. É. Que Deus abençoe, Edmunda. Eu acolho o seu pedido de oração de Serrana, São Paulo, Dom Moacir Silva, Ribeirão Preto. Filhos queridos, nós estamos caminhando para contagem regressiva, dia 26 de abril, sexta-feira. Quantos dias? 16 dias, Sacristão. Faltam 16 dias. Vamos, contagem regressiva a partir de hoje. Bora, contagem regressiva a partir de hoje. Quero dizer o seguinte, dia 26, sexta-feira. Não, então 17 dias, que é dia 27. Então, vamos começar pelo dia, o grande dia, que é... O evangelizar é preciso Recife, dia 27, na Praia do Pina. Às 12h, abertura, 12h20, Terço Mariano, 13h, Momento da Arquidiocese. Depois, às 13h30, tem show. Às 15h, Terço da Santa e Chagas, 15h30, também tem show. Depois, às 16h30, tem show do Padre Damião, tem show do Padre João Carlos, Santa Missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. São as 17h, a corneta, Sacristão. 17h, a corneta, Sacristão. O sino, Sacristão. Isso. 17h, Missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. 18h45, Adoração ao Santíssimo Sacramento. 19h45, Ministério Evangelizar. 20h, Momento de Evangelização pela música. A grande pergunta é, qual a graça que você vai buscar no Evangelizar É Preciso Recife? Você, de toda a região. Você, Jaboatão dos Guararapes. Olinda. Pessoal de Paulista. Igarassu. Abreu e Lima. Camaragibe. Cabo de Santo Agostinho. São Lourenço. São Lourenço da Mata. Arasoiaba. Ilha de Itamaracá. Ipojuca. Moreno. Itapissuna. Itapissuma. Recife. Espero, e todo o Pernambuco, espero vocês no dia 27 de abril. Sábado, a partir das 12h, na Praia Dupina. Juntos, Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, Obra de Maria, Gilberto Gomes, Maria Salomé, Rádio Recife FM. Também nós temos a TV Evangelizar. Por favor, qual é o número lá? É 47.1. Gostaria de dizer, estamos precisando de voluntários. Gente, estamos com poucos. Nós precisamos, no mínimo, de 700 voluntários. Por favor, povo de Recife, como que você faz para ser voluntário? Você acessa o site padrereginaldomanzotti.org.br, clica no banner evento, tem o botão para se cadastrar como voluntário, preencha o formulário e nos envie. Isso mesmo, preencha, tudo automático. E nos envia, tem ali, aponte a sua câmera agora, pelo QR Code. Então vamos começar, vamos nos organizar. Isso, pelo QR Code. Aponte agora o seu celular e você vai poder fazer o seu cadastro de voluntário. Se não, você entra na página, mostre a página agora. Segundo pá, outra opção. Isso, e aí você cadastra. Nós estamos precisando de voluntários. Mas meu grande apelo é, vamos juntos, dia 27 de abril, na Praia do Pina. Escute esse testemunho, por favor. Oi, padre, eu quero deixar o meu testemunho de Jesus das Santas Chagas. Padre, eu tinha uma depressão muito forte. Eu tinha perdido totalmente o sentido da vida e a vontade de viver. Mas rezando o texto da Santa Chagas todos os dias, eu fui libertada dessa doença. Graças alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Eu sou a Maria Aparecida aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Meu grande abraço, Maria Aparecida de Divinópolis, Candidez FM, Divinópolis. Padre Macir Chagas, Dom Giovanni Luiz da Silva de Divinópolis. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. Hoje é aniversário de Dom Estevam dos Santos Silva Filho da Diocese de Rui Barbosa, Bahia. Rádio Amiga FM, Formosa do Oeste, Paraná. Marcação FM, Marcação Paraíba, Santana FM, Santana do Cariri, Ceará. Filhos queridos, filhas amadas, eu quero lembrar que nesta semana nós lançamos no YouTube um programa especial para você, sabe qual? Oração da Tarde. Isso mesmo, um programa diário para junto falarmos de Deus. Nós já tínhamos e temos oração da manhã, evangelho do dia. Agora, oração da tarde. Todos os dias, às 16 horas, logo depois do terço. O terço, como é tradição? Às 15 horas. Como é certo? Às 15 horas. E depois, oração da tarde. Não deixe de acompanhar. Vai lá, se inscreva. Se inscreva. No YouTube, Padre Manzotti. Quanta coisa, né? Oração da manhã, evangelho do dia, Santa Missa, experiência de Deus, terço da Santa Echagas, oração da tarde, leitura orante. Bom, filho, eu queria lembrar você com um grande carinho, porque contagem regressiva para o evangelizar é preciso, Recife. Já estamos nos preparando, equipe pronta, nos organizando. Mas eu começo a dizer, nós estamos precisando de voluntário. Por favor, Recife. Ô, meu Deus, que é isso? Vai faltar voluntário aí? Valem-me, Deus. Vamos lá, povo de Deus. Sexta-feira, dia 26, vai ser o envio dos voluntários. Mas nós estamos precisando agora, porque vai ter treinamento. Preciso saber. Vai lá, faça a sua inscrição. No site padrereginaldomanzotti.org.br Você pode fazer pelo QR Code, você pode fazer pelo banner do evento. Tem o botão para cadastrar-se como voluntário. Preencha o formulário e nos envia. Este é o QR Code. Vamos, gente, vamos resolver esse assunto. Bora lá, povo de Deus. Eu sei que vocês são tão queridos. E depois, o evangelizar é preciso, que acontece no sábado, dia 27. A partir do meio-dia, segue toda uma programação de shows, apresentações, terços. E depois, o ápice de tudo isso, Santa Missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Estarei concelebrando a adoração com o Santíssimo. Depois, o momento de evangelização pela música. Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Paulo Jackson. Obra de Maria. Rádio Recife FM. E todos nós, juntos, com a obra Evangelizar, canal 47.1. Voltou! O maior evento católico do Brasil volta em Pernambuco. E é assim que nós vamos, quero dizer, todos da região metropolitana, das regiões e do povo pernambucano. E muita gente comprando passagem. Vamos lá, povo de Deus. Agora, chegou a hora de rezarmos. E eu quero, nesse momento, lembrar, é o nono dia. Rolai as pedras do caminho. Rezemos. Jesus ressuscitado. Rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado. Rolai as pedras do meu caminho. Pensa as pedras. A equipe trouxe até as pedras, representando. Você tem alguma pedra no teu caminho? Hoje, filha, eu sei que eu fui duro com você, viu? Filha de Deus, lá de Goiás. Mas tem certas pessoas que vêm na nossa vida que são um atrapalho, meu filho. São tranqueira. É gente tranqueira. Gente que vai aparecendo, que só vem para sugar energia, só vem para trabalhar o progresso das coisas. Peça lá. Rolai as pedras do caminho. Ó Deus, de grande misericórdia e bondade infinita, pelas suas santas chagas gloriosas, venho suplicar, faça rolar esta pedra, que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal. Me afasta de mim, Senhor. Afasta de mim. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia, a força da ressurreição. Rolai as pedras do meu caminho, Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, nos abristes as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, desavença. Rolai as pedras do meu caminho, Senhor Jesus Cristo, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar no vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Rolai as pedras do meu caminho, Jesus ressuscitado, eu clamo a vossa misericórdia nesta causa, diga qual é. Rolai as pedras do caminho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, hoje, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Santo Escapulário, curai, libertai, abençoai. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, eu termino com as imagens da oração da tarde, no YouTube, Padre Manzotti. Você pode todos os dias rezar, a música você conhece, evangelizar é preciso. Filhos queridos, eu termino com as imagens da oração da tarde, no YouTube, Padre Manzotti. Filhos queridos, eu termino com as imagens da noite, no YouTube, padere, abençoai. Legenda Adriana Zanotto